Fala aí galera, aqui quem fala é o Max, sejam bem-vindos ao meu canal e trazendo um vídeo novo aí para vocês galera Este que é vídeo de jogos grátis, eu vou estar informando vocês aí sobre os jogos grátis da Playstation Now Só lembrando que a Playstation Now não funciona no Brasil até o momento, mas em breve acredito eu que estará disponível esse serviço Então, para que eu vou estar informando uma coisa que não funciona né? Vocês devem estar se perguntando No Youtube, se vocês pesquisarem aí, tem vários Youtubers que já fizeram vídeo de como conseguir jogar os jogos da Playstation Now E conseguir grátis esse serviço por alguns dias, por um tempo determinado e aproveitar e jogar né? Então, esse serviço você consegue jogar via streaming e também tem os jogos que você consegue baixar, que nem a Playstation Plus Então, esses jogos foram divulgados esse mês, já tem alguns dias que foram divulgados E eu resolvi trazer e eu pretendo estar trazendo sempre também para estar informando vocês aí que é inscrito no canal Sobre esses jogos da Playstation Now Que inclusive quando lança jogos da Playstation Now surge um rumor que possa ser que saia também esses jogos na Playstation Plus no futuro né? Então é bom a gente também estar sempre informado e eu quis trazer esse conteúdo E é claro, antes de falar para vocês sobre esses jogos que estão de graça Se vocês puderem aí dar aquela força para o crescimento do meu canal Ative aí sua inscrição, ative o sino de notificação para vocês não perderem os próximos vídeos E se curtirem, deixe seu like Então vamos lá galera, eu vou falar para vocês Eu vou deixar o link também na descrição A Playstation aí, o blog da Playstation né? E aqui embaixo vocês vão ver aí comigo que está aqui ó The Crew 2 é o título da programação de janeiro do Playstation Now Tem mais outros jogos tá? Então aqui ó Tem esses outros dois jogos aqui né? Janeiro, novos games Tem aqui ó, Survival Mars Frost Punk E também chegarão ao Playstation Now em 5 de janeiro Então aqui eles divulgam né? O The Crew 2 Aí tem uma imagem aqui Sobre o The Crew 2 E tem esse jogo aqui ó Sobrevivendo a Marte Um jogo de sobrevivência, acredito eu E o outro jogo aqui é o Frost Punk Edição do console Tá? Esses outros dois jogos últimos aqui eu não conheço muito bem O The Crew eu já vi falar Também nunca joguei Mas já vi falar já muito bem do The Crew 2 Então um vídeo rápido aí pra falar pra vocês Informando aí os jogos da Playstation Now de janeiro tá? Eu pretendo trazer também Fora os jogos da Playstation Plus Pretendo também estar trazendo Informando vocês este ano de 2021 Os jogos também da Playstation Now E muitos outros conteúdos que eu não fazia o ano passado Que eu quero estar trazendo aqui pra vocês Então se vocês querem fazer parte aí da família Ajudar o canal a crescer Ative aí sua inscrição Ative o sino de notificação Como eu disse pra vocês não perderem os próximos vídeos E se curtirem deixa o like Galera, muito obrigado Forte abraço e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau